Essa reportagem é um exemplo que poderia ser utilizado em todos os estados. A polícia, as forças de segurança, o Ministério Público, operações fazendárias também, fazem diversas fiscalizações, muitas vezes produtos que são apreendidos, como por exemplo combustíveis, que não tem ali a origem comprovada. E essa matéria é um exemplo porque no estado do Rio de Janeiro, o que foi apreendido em etanol está sendo usado para abastecer as viaturas da própria polícia. Olha que bacana! As operações foram realizadas na capital e na região metropolitana do Rio e tiveram como principal objetivo os produtos com notas irregulares. Além de intensificar o combate à sonegação fiscal no estado, a operação Foco na Bomba também visa impedir a concorrência ilegal. Só neste ano, foram apreendidos mais de 2 milhões de litros de combustíveis, entre etanol, gasolina e diesel. Os primeiros 20 mil litros de etanol foram entregues ao Batalhão da Freguesia, na Zona Oeste. Segundo a PM, as ações realizadas pelos agentes colaboraram para aliviar os cofres do estado. A Polícia Militar tem hoje mais de 2.800 viaturas ativas, fazendo patrulhamento ostensivo em todo o estado. Bacana, né? Tomara que realmente isso sirva de exemplo. Aquilo que se apreende com criminosos, produtos que têm ali sonegação de impostos, tem que voltar para a sociedade em forma de trabalho. Como, por exemplo, aí abastecendo as viaturas da Polícia Militar. Uma ideia que pode ser repetida, copiada. Aquilo que é bom tem que ser copiado em outros estados sem dúvida.